E finalmente a chuva chegou a Januária nesta madrugada. A invernada inaugural em nossa região alegrou toda a população. Januária amanheceu e segue tomada pelas nuvens. E qual será a previsão para esta semana? Uma especialista nos dados meteorológicos nos enviou um vídeo com o mapa do tempo. Acompanhe! Olá a todos, eu sou Laura Tebit, sou professora do IFNMG Campus Januária, sou engenheira agrícola e vim trazer para vocês um pouco de como será o comportamento previsto do tempo para Januária. As chuvas vieram para a região sudeste do país e vai cobrir diversas regiões com bastante chuva para a próxima semana, inclusive Januária e região. Nas próximas 12 horas já está previsto 6,9 milímetros, volume considerável. Nas próximas 24 horas o acumulado previsto é de 7,4 milímetros. Nos próximos 3 dias tem um aumento aí de acumulado para 27,1 milímetros. Nos próximos 5 dias 43,3 milímetros e nos próximos 10 dias 71,9 milímetros. Então, bastante chuva prevista para a região nos próximos 10 dias. Quando a gente analisa aí a temperatura, as chuvas para os próximos dias, para cada hora, a gente tem que essa segunda-feira já está sendo uma segunda-feira bastante chuvosa, né? Tendo chuva aí praticamente toda manhã, vai ser um pouquinho mais tranquilo aí no período da noite, né? Mas na terça-feira volta a ter chuvas, chuvas às vezes de baixa magnitude, né? Então, mais tranquilas, porém aí tem a previsão também de trovões, principalmente aí na quarta-feira com um volume um pouquinho maior em relação à terça-feira. E quinta-feira também, então acumulado aí para a semana vai ser grande, né? E aumentando a medida que os dias passam. E na sexta-feira que tem aí uma reduzida, reduz um pouco, né? Vai ter chuva provavelmente quinta-noite. E na sexta-feira tem uma reduzida aí da chuva intensa, tornando o clima aí, o tempo um pouquinho mais firme no próximo final de semana. Mas olha, a próxima segunda-feira também tem previsão de chuva, assim como terça-feira e quarta-feira da outra semana. Então, a expectativa é de bastante chuva para todos os dias da próxima semana.